A ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, segue internada em São Paulo. Segundo os médicos, o estado de saúde dela é estável. Marisa Letícia, de 66 anos, sofreu um AVC na quarta-feira. Ela passou por dois procedimentos médicos no Hospital Sírio-Libanês para estancar a hemorragia, provocada pelo rompimento de um aneurisma, uma falha em um vaso sanguíneo que irriga o cérebro. O boletim médico divulgado hoje diz que a paciente Marisa Letícia Lula da Silva permanece internada na unidade de terapia intensiva após hemorragia cerebral. Está sedada e com a pressão intracraniana controlada. Segue estável e com o mesmo suporte intensivo. Os médicos avaliam que nas próximas 24 horas será possível ter uma avaliação mais precisa sobre as condições da ex-primeira-dama.